Uma equipa de investigadores do Canadá desenvolveu um dispositivo que ajuda a eliminar o álcool do corpo ao respirar. Batizado de ClearMate, a tecnologia consiste numa máscara que incentiva a hiperventilação respiratória. Na sequência desta ação, pequenas quantidades de álcool vão sendo eliminadas cada vez que o utilizador expira. A máscara ventila uma mistura de dióxido de carbono e oxigênio que incentiva a hiperventilação, enquanto previne desmaios na sequência de respirações aceleradas. Quando hiperventila, o corpo humano elimina oxigênio até três vezes mais rápido do que o normal, mas ninguém consegue fazê-lo durante longos períodos de tempo. Com isto em mente, os cientistas pensaram não só em ampliar a duração dessa atividade respiratória, mas também em fazer com que ela filtrasse o álcool. Com isto em mente, os cientistas pensaram não são certos, mas também a mateminação do corpo. Com isto em mente, os cientistas pensaram não só em respeito a atividade informática. Obrigado.